Dessa vez quem estava aprendendo eram eles. Os professores da FAG foram alunos no encontro presencial do curso de formação em metodologias ativas de aprendizagem Peer Instruction, organizado pelo NAD, o Núcleo de Apoio Docente. Depois de aprender os conteúdos em uma plataforma virtual, foi hora de participar de um bate-papo com Gustavo Hoffman, membro do conselho editorial do portal Desafios da Educação. Hoje o momento é muito pouco expositivo e mais mão na massa, aplicação daquele conteúdo que eles viram no ambiente virtual de aprendizagem. E essa formação continua nas próximas semanas com os professores que estão presentes aqui aplicando isso dentro de sala de aula. E a partir do semestre que vem, no ano que vem, como multiplicadores desse processo para outros professores da FAG.